E olha, agora um exemplo de voluntariado que está ajudando uma escola pública aqui de Itajaí. Estudantes do ensino superior estão fazendo pequenas melhorias na estrutura do colégio e fazendo a diferença com as próprias mãos. Que tal acordar todos os dias da semana mais cedinho para um trabalho voluntário e de transformação? É o que tem feito esses estudantes de engenharia elétrica. As diferenças que a gente faz, mesmo que sejam poucas, ajudam, motivam as crianças a virem para a escola em um ambiente mais confortável. Os paletes aqui vão se transformar em uma arquibancada, já que o ginásio da escola foi construído sem. O Paulo está com a mão na massa pela primeira vez. Está sendo bem legal assim. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto